Olá a todos, Chinchimpleza aqui e hoje voltamos com mais Adopro, sim é outro vídeo filler Mas não se preocupem tanto, porque hoje a gente vai descobrir o melhor monstro feito de todos Sim, Nibiru 2, o monstro, o Pia da Primal Bean é a forma do Nibiru, o que tá dentro do Meteoro E é uma artwork bem incrível, sempre o pessoal do TCG, quando tem um exclusivo do TCG Você tem artwork linda e tem um efeito ruim, não, esse Nibiru tem um efeito incrível, gente, confia Nibiru tem um efeito incrível E, pera, já foram embora? Acho que já, né? É, ok Nibiru sucks ass, mano, na moral, carta ruim pra caramba Toda a origem desse vídeo gira em torno de usar Layer of Darkness Só que eu não li Layer of Darkness E sabe o que o Layer of Darkness diz? Tribute um monstro Pra preencher critério Um monstro Ou seja, se sua carta requer múltiplos monstros, né? Como até nível 11 Você vai ter que lutar um pouquinho, né, mano? Ou seja, essa carta de 2024 24 tá perdendo pra suporte de Ginshki E além de precisar de Layer of Darkness E dois monstros Um no seu campo e no lado do cara No total pra dar 11 É ruim pra caramba E pra piorar Pra fuder ainda O efeito dele Quando diz Destrói um monstro on a field com ataque alto Inclui ele mesmo Ou seja, você pode limpar o campo do cara E sem querer clicar assim Você toma no seu cu Ok, pessoal? Sim, Nibiru sucks ass O vídeo inteiro nasceu Pelo fato de eu não ler A letrinha miúda na Layer of Darkness Mas eu tava muito longe demais Pra simplesmente cortar o projeto inteiro, né? Eu tenho que postar alguma coisa Então, fiquem com Nibiru, né? Entre aspas, né? Espero que vocês tenham gostado O C-Plays E depois o Deck Profile Então, vamos lá, né? O C-Plays O C-Plays O C-Plays Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.